Foi a maior briga do mundo pra escolher um candidato Porque não tinha reeleição E ele disse que tinha um nome, tinha outro nome Chamou o doutor Ataíde Chamou Cláudio Porto Tinha Reginaldo, Marco Marcelo Como é que foi ali pra escolher o candidato? Foi lá na casa de Marcelo Marcelo E tu participava de tudo? Já, 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 tudo Quase todo dia a gente tava lá na casa de Paulo Bebendo lá e fazendo reunião Aí eu já sabia até o tiragosto Que saía do dia Quando chegava lá e dizia Maria Gilda é isso Aí pegava um ar Falei bem, bem com medo Falei lá na casa de Marcelo Marcelo Macedo Grande abraço Que foi resolvido Lá botaram O doutor Ataíde não quis Cláudio também não aceitou Aí quando citaram o nome de Reginaldo Foi aprovado Cara bom Agora vou dizer um negócio a você Não tem um Eu nunca vi um candidato a rodar o município Como o Reginaldo Rodolfo A dor tá ali Muitas vezes a gente tava ali Em Luiz de Nilo De tardezinha Isso sem caldo e som Sem nada Não era pra fazer com isso não Era andando visitando Tá doido Ele chegava com os pés todos estourados Os pés inchados De tanto andar De tardezinha Era dedicado Foi ela A Chape de Eliane Como é que fizeram essa junção ali Então escolheram Não vou botar Porque eu lembro que até tinha a música ali Não era Reginaldo de Elad e Eliane de Zé Mota Foi que eu chorou E foi? Alô Eliane É um negócio assim É a música dela E a de Reginaldo era É o tigre É o tigre Que era Se eu não me engano Era PL É que ele foi 22 22 Tigre né 22 É um bicho É É verdade Eu lembro que você botava No carro de som A Chape de Eliane Até expedi Era expedi Valença A gente morava Aqui No Enfrentaria ao Estadual Visita do Voz a Mota Isso Isso Era uma disputa De casal De também De número 22 contra 11 É Foi Sônia e Sousa Foi na chapa Ao contrário Sônia e Sousa Para essa chapa Foi Sônia e Sousa Sousa Porque naquela época Você podia botar Parênteses Negócio Contra Reginaldo e Tia Eliane Foi Como é que foi a campanha A rapaz ali Também com o prestígio De Paulo Bodinho também Quem botasse Ganhava também Ganhava Ganhava E Paulo Bodinho Foi o fundador Da Corrida da Galinha Foi Paulo Bodinho E os cunhados Foi Que eu me lembro No primeiro ano Paulo fez a Corrida da Galinha Ali na praça Com o outro pequeno Mas foi isso E Paulo fez muita coisa E o primeiro concurso Foi Paulo Paulo Bodinho Inclusive o prefeito De Sanharua Era o finado Bibi Se eu não me engano Bibi tá vivo Ele é o pai de Ranieri Tá vivo Ele era prefeito A neta dele é vereadora Rânia Dezoito anos Dezoito anos Filha de Ranieri Você tem que conhecer Você anda muito Você vê que conhece ela Figura viu Figura Olha Aí O trabalho de Paulo Bodinho Isso tem que contar Você que é Reginal Daí na aldia de casa em casa Nos sítios Não tinha esse negócio Além de ser um homem de bem Cara honesto Né Não tinha esse negócio De É sim é sim Não é não E pronto acabou Não tinha enrolagem Não Não tinha não Com ele não Olha Tinha Tinha gente que Que ele prefeito Fazia serviço Pra prefeitura Prestava serviço Pra prefeitura Tava um empenho lá Feito O cara não ia receber Mandava aberto Ligar Exigia que o cara Fasse receber Não depois Não ia receber É Eu tô dizendo a você Ele Olha eu não quero tão certo Porque Eu acredito assim Fizeram Como fizeram agora há pouco Mandaram uma verba Pra fazer o calçamento Sabe de onde Da Do Gama Já Depois Da campanha Depois que Que ele saiu Quando ele Quando ele ia entregar Sim Menos de um mês Mandaram Essa verba E ele devolveu Aí criticaram ele Por causa disso Esse foi o mesmo Eu vou começar E não vou terminar Tá certo Né Ele Ele Reinaldo Eu digo Porque é um cara certo Porque é um cara certo É um cara honesto Trabalhei com ele também Certo E se ele disser Isso aqui É Não adianta você ir Fazer Querer fazer acordo Com ele Nada não Arrumadinho Safadeza Nada Zero Saiu Filmou João De Margarete Foi quem filmou Cofre da prefeitura Tudo Com dinheiro dentro Coisa do arquivo Ele não tem tudo isso Em casa guardado Qualquer dia que precisasse Ele mostrar Ah Tá demais Ele O cara é certo Ele é demais Me diga os comícios E aí Era bom no discurso Era bom Não Ele no discurso Se eu não segurasse o microfone Ele não falava E tanto tremer Nervoso Era Ficar tremer as pernas Mas Aí vai Pegando Pegando Terminou Se acostumando Tudo no começo É difícil Pra você Pra lá Ao vivo Assim Pra Dezenas Centenas De pessoas É difícil É difícil